Parte da carga roubada estava escondida nesse depósito disfarçado de igreja em Rio Verde, a 230 quilômetros de Goiânia. A quadrilha mantinha pelo menos três endereços na capital e no interior do estado. Placas solares e treliças. Os equipamentos usados na instalação de energia solar eram recebidos pelo grupo e vendidos por empresários. São empresas registradas, são empresários comuns que compram essa carga porque é um valor bem mais baixo e revendem por um preço praticamente igual para o valor de mercado. A pessoa que compra o destinatário final, a princípio, nem sabe se é uma mercadoria roubada. Os produtos encontrados pela polícia são relacionados a pelo menos oito roubos de placas solares em rodovias de São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. Todos nos últimos dois meses. Para os donos, um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais. Nove pessoas foram presas. De acordo com a polícia rodoviária, entre os presos estão caminhoneiros que levavam as cargas. Já vem sendo o modo de funcionar das quadrilhas. É muito mais fácil, mais dinâmico, eles cooptam o motorista para que ele entregue a chave e simule que houve um roubo. A energia limpa e barata tem chamado a atenção dos consumidores e dos criminosos também. A indústria tem investido em mecanismos de segurança dos painéis solares e até em seguro contra roubo dos equipamentos.